Claro que foi o papai quem te obrigou. Papai queria ver Teodora casada em primeiro lugar. E nem se importou se era eu, a única que te adorava de verdade. Na cabeça dele só tinha negócios, negócios, negócios e nada mais. Para com isso. Espada começou. Não fica bem a gente estar conversando assim. Você é a mulher do meu irmão. Eu só me casei com abricho porque você não me quis, você sabe. E também você sabe muito bem que eu tinha que me casar com alguém. Não é verdade? Para com isso. Para com isso. Para com isso. Quieta. Eu te proíbo de conversar sobre esse assunto comigo, entendeu? Tem mais. Eu te proíbo de conversar comigo quando você me encontrar sozinho nesta casa. Esse tipo de conversa pode trazer uma série de aborrecimentos entre mim e Teodora. E de aborrecimentos, eu já estou até aqui, entendeu? Meu amor. Não senhora. De aborrecimentos, eu já estou até aqui. Meu amor. Nós poderíamos ter sido tão felizes. Tão felizes, avarício. Lua de mel Mãe, 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 eu tô em lua de mel Eu tô morando em um pedaço do céu Como o diabo gosta Ai, Nelsinho. Por as semanas mais maravilhosas da minha vida Ninguém teve uma lua de mel como a nossa Ninguém Você lembra daquela vez na pirâmide do Egito? O sol escaldante das ilhas gregas Na mesquita azul Na mesquita azul Não, na mesquita azul não Essa é a maior falta de respeito A mamãe me matava Ali a gente só esquentou os motores O avião decolou mesmo Naquele magnífico quarto de hotel Em Istambul Maravilhosas noites árabes Rapibe Será que agora que a gente tá voltando pra casa Vai continuar sendo sempre essa maravilha? Claro que vai, meu amor Claro, vai ser muito melhor Você nem imagina os planos que eu tenho reservado pra você, meu amor Você nem imagina Atenção, atenção, senhores passageiros Dentro de alguns instantes vamos aterrar no Aeroporto Internacional do Garulhos, em São Paulo Atenção, atenção, senhores passageiros Não pode ter Só isso Só Localizou? Não consegui localizar Não consegui localizar Continua tentando Tá, não para não Não desiste Tá bem Vivo, me matando nas pernas, cheia de manchá roxa. Aqui, aqui. Desculpe. Você podia ter pelo menos batido na porta, não? Desculpe, é porque eu estou acostumada a entrar e sair, sabe? O escritório é meu, estou acostumada. Claro. O escritório é seu, eu que peço desculpa. Não tem importância. Foi ótimo. Foi muito bom você ter chegado antes do Beto. É com você mesmo que eu quero falar. Comigo? Dinalda? Dinalda! Ah, meu Deus, onde é que se meteu essa maluca dessa empregada? Eu atendi a porta e eu fazia tudo nessa casa. Posso entrar, bebe? Ah, meu Deus.